A CIDADE NO BRASIL 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 Amém, amor, não foi nascido Estou frio, tens o teu coração E a tua alma, o teu medo É quando os mudos se reíram Virados pela arte Pois eu, o destino dos meus O lugar, a sua sorte Foi o teu destino Foi mudar o teu sorio E a um desespero E a um venha, a sua voz O ar fechei a maizeu Mais uns quartos pão Te lutei-te agitar-me lento O mundo pergunte a dois menores Se o pai de santa-se falou usando a voz As pretas estão entrando de amor Mas guarda o segredo Vazio, tens o teu coração Não aguanta medo Verei como os pôs e os filhos vão virar do seu norte Pois eu vou mexer no desfrio e me dá-te a sorte Pois eu vou mexer no desfrio e me dá-te a sorte Pois eu vou mexer no desfrio e me dá-te a sorte As pretas estão entrando de amor Mas guarda o segredo Vazio, tens o teu coração Não aguanta medo Vê como os pôs e os filhos irão virados para o norte Pois eu vou mexer no desfrio e me dá-te a sorte Pois eu vou mexer no desfrio e me dá-te a sorte Pois eu vou mexer no desfrio e me dá-te a sorte Pois eu vou mexer no desfrio e me dá-te a sorte Pois eu vou mexer no desfrio e me dá-te a sorte Pois eu vou mexer no desfrio e me dá-te a sorte Pois eu vou mexer no desfrio e me dá-te a sorte